Um tópico legal que você falou, cara, eu vim de um background XYZ, cheguei em um lugar que eu nem imaginava chegar e talvez eu nem saiba onde é que eu posso chegar. Que tipo de mentalidade fez você chegar onde você tá hoje? Cara, boa pergunta. É, eu tenho uma fome meio que insaciável de melhoria, de desenvolvimento pessoal, profissional. Eu acho que nós estamos aqui na terra pra melhorar. Então, assim, você tem que ser melhor todo dia. Tem gente que fala que você tem que ser 1% melhor todo dia. Entendi, eu levo muito isso. E eu levo isso, eu trago isso muito da minha mãe, cara. Que ralou pra caramba pra sustentar eu e minha irmã, sabe? E aí quando eu vejo, às vezes, que ela não tá aqui, às vezes vendo que eu tô construindo e o que eu sei que eu vou construir muito mais, eu falo, cara, mas sabe aquela obrigação de levantar a cama? Eu tenho que fazer muito mais, cara. Porque o que ela fez por mim e pela minha irmã, e mesmo com doença, que ela teve um câncer terminal e tudo mais, o tanto que ela sofreu, que a gente levou ela pro hospital, sabe? E a gente viu o sofrimento dela, mas ela sempre com um sorriso, tipo assim, gente, tá tudo bem? É o mínimo que eu posso fazer, cara. E eu tenho essa experiência na minha vida, mas eu acho que todo mundo tem uma certa experiência na vida, que às vezes é um pouco mais dramática, às vezes é... Eu nem gosto de ficar falando isso, sabe? Mas é porque você tocou no assunto. E no final das contas, nós estamos aqui, é um sopro. Né? Uma experiência. Independente de religião, se vai ter um depois ou não. Mas é a oportunidade que nós temos é agora, cara. Então, assim, eu odeio... Não é que eu odeio, eu não gosto de pessoas medíocres. E não me leve a mal. Medíocre não é uma coisa ruim. Medíocre é ser mediano. Na média. É um estado. É. Eu não gosto de pessoa mediana, sabe por quê? Todo mundo pode ser melhor. Eu disse só. Entende? Você pode ser melhor do que você hoje, amanhã. Você também pode, eu também posso. Pra que eu vou ficar na média? Na média, no final das contas, é todo dia acordar, fazer a mesma coisa. Sabe? Cumprir tabela. Viver a vida cumprindo tabela é muito chato, cara. Ah, Bruno, mas eu não tenho, às vezes, o conhecimento que você tem. Às vezes, você não tem o network. Eu não tinha bosta nenhuma disso. Nunca tive. Nasci lá na... Sabe? Entende? Então, assim, é sobre o agora. É só pra você levantar e falar, cara, eu vou ser um pouquinho melhor. E é isso. Eu não vou ser medíocre. Eu vou ser todo dia melhor. E eu vou estudar um pouco. Porque dói. Estudar dói, cara. Eu estudo todo dia. Estudar dói. Você queima o fosfato. É melhor você ficar deitado assistindo Netflix, sabe? Cabeça zerada, assim, ó. Só deixando o tempo passar. Mas o tempo tá passando. E tem gente construindo. E tem gente indo pra dentro. E depois, passa 10 anos, você fala, Nó, fulano tá... Fulano tá bem, hein? Mas o que esse fulano fez 10 anos? O que eu mais vejo todo dia na minha frente, o que eu mais vejo todo dia na minha frente, é a gente falando assim, Nossa, cara, mas... Como é que você fez? Você virou a chave rápido e tal. Fala, cara, tem 10, 20 anos que eu tô, tipo assim, aceleradaço, querendo fazer as coisas. Mas aí, o cara chega e fala, Não, eu também vou mudar e tal. E aí, sabe qual que é o maior sabotador do ser humano? Imediatismo. As pessoas querem ter o resultado de um mês, dois meses, o que elas deixaram de fazer 10 anos da vida dela. Você não vai conseguir, cara. Entendeu? Legal. Essa mentalidade, então, de melhoria contínua, né? Sim. E aí, sabe qual que é? Tchau